É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo Elas acabam comigo, elas acabam comigo Tô passando fazendo a ronda, elas vêm sarrar no bico Elas acabam comigo, essas mina marola Tô passando fazendo a ronda, elas vêm sarrar na pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Sex, 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 sex com as piranhas Sex, 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 sex com as piranhas Elas gostam do Martins porque o moleque tira a onda Elas gostam do Martins porque o moleque tira a onda Sex, 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 sex com as piranhas Esse é o bonde do Martins, é o bonde do Fagostão É o bonde do Martins, é o bonde do Fagostão É só seu cadutivo, é só seu cadutivo Elas gostam de peru, elas gostam de maponha Sex, 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 sex com as piranhas Não vai se o titio uma bala, porra, não te tem um osso Sex, 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 sex com as piranhas Sex, sex, sex com as piranhas Elas acabam comigo, elas acabam comigo Tô passando fazendo a roda, ela vem farra de pio Elas acabam comigo, essa mina marola Tô passando fazendo a roda, ela vem farra na pistola Ela vem farra na pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Sex, 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 sex com as piranhas Sex, 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 sex com as piranhas Elas gostam do Martins porque o moleque tira a onda Sex, 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 sex com as piranhas Sex, 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 sex com as piranhas Esse é o bonde do Martins, é o bonde do Fagos Esse é o bonde do Martins, é o bonde do Fagos É só se o gado te ligo, é só se o gado te ligo Elas gostam de peru, elas gostam de maponha Sex, 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 sex com as piranhas Por mais sorte de uma bala, porra, não te tem um lança Sex, 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 sex com as piranhas Sex, 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 sex com as piranhas Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original